E ela ou na voz está acabado, eu sou mano, como meu pico, eu vou puxar esse tamanho, tenho cara de braço, eu vim pra causa dores, eu sou muito pior do que todas as outras coisas. Quer jogar meu mod, se quiser te manda um link, comigo não brinque, eu sou o roso, pode me chamar de pink, meus olhos antenados, sempre consigo te ver, e mesmo não tendo braço, consigo pegar você. Não me engane com a minha aparência, eu vou contar um segredo, posso parecer fofinho, mas durante a noite eu guardo medo, me chamo de pink, meus olhos, sua rima ninguém conheceu, depois dessa batalha, tu que não vai dar nenhum pio. Minha boca é quadrada e grande, dá pra anotar, desse jeito tem mais espaço pra eu te devorar, já é. Eu vou te almoçar, eu sou do Rainbow Face, mas da cor rosa, hoje tu não vai ganhar.